Olá meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil e econômico, tá? Pra ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveite e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Gente, no lado direito do meu paninho, tá? Vou vir bem aqui no canto. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 5, tá? Então, eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate aqui, ó. Laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, onde eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Assim. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelo de hoje, ele é múltiplo de 5. Isso significa que eu vou contar de 5 em 5 em 5 caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Bom, pessoal, concluindo o caseado, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto. Aí, aqui, eu vou subir com 3 correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. 1, 2. Aí, vou fazer mais um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Então, vou fazer duas correntinhas, vou laçar a linha na agulha, pulo um caseado. Nesse segundo, eu vou trabalhar aqui com dois pontos altos. 1, 2. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. 1, 2. Então, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo esse primeiro ponto baixo alongado, daí esse caseado, e no segundo ponto baixo alongado faço um ponto alto. Aí, eu vou trabalhar com um bloquinho de sete pontos altos, tá? Só no início e no final vão ficar quatro pontos altos. Então, aqui, eu já entro dentro do caseado aqui, ó, faço dois pontos altos pras duas correntinhas que eu tenho ali. Que é um ponto alto pra cada, né? Faço um sobre o ponto baixo alongado. Aqui. Faço duas correntinhas dentro do próximo caseado. E faço também sobre o ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo esse caseado. Nesse próximo, eu repito o pontinho ali com dois pontos altos. 1, 2. Duas correntinhas, laço a linha e faço dois pontos altos. Fiz isso. Agora, basicamente, é só repetição, tá? Faço as duas correntinhas, laço a linha, pulo esse caseado, ó, sobre esse ponto baixo alongado, trabalho com... Começo a trabalhar com um bloco de sete pontos altos, como eu fiz aqui, tá? Aí, eu vou usar dois caseados pra fazer os sete pontos altos. E depois, vou fazer... Repetir esse pontinho novamente, até chegar no final e sobrar quatro pontos altos apenas. Finalizando essa carreira, gente, eu laço a linha, venho aqui, ó, na terceira correntinha ou no ponto baixo do cantinho, tá? E faço o meu último ponto alto. Aí, eu concluí com quatro pontos altos. Ficou assim a nossa carreira. Viro o meu trabalho nesse sentido. Aqui, eu subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu laço a linha na agulha, pulo pro centro desse leque e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um... Dois... Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um... Dois... Faço cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, pulo aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. Vai ficar assim, daí, o nosso motivo. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Como se esse ponto alto fosse essas três correntinhas iniciais, ó. Porque ele tá bem no ponto alto do meio aqui, ó. E sobrou quatro pontos altos ali, ó. Contando com esse que tá como base pro nosso ponto alto. Então, eu faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, ó. Pulo pro intervalo dentro do leque. Aí, repito o leque. Faço dois pontos altos. Um... Dois... Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um... Dois... Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, pulo aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Repetindo esse pontinho. Quando concluir, eu vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha, tá? Assim como no início aqui. Finalizando essa carreira, gente. Laço a linha, como eu mencionei. Venho aqui na segunda ou na terceira correntinha. E faço um ponto alto. Ó. Ficou assim a nossa carreira. Viro o meu trabalho e agora eu vou basicamente repetir o que eu fiz na primeira carreira, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Vou vir aqui e vou fazer três pontos altos nesse intervalo maior que eu tenho aqui, ó. Eles vão ficar juntinhos, formando um bloquinho de quatro pontos altos, assim como no início. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pra dentro do meu leque aqui, onde eu vou trabalhar com dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, e conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou pegar dentro dela, tá? Pra não deixar que o meu ponto alto invada esse espaço aqui que tem que ter de intervalo. Então, faço um ponto alto aqui, faço dois pontos altos dentro do intervalo aqui, ó. Um, dois. Aí, faço um ponto alto sobre o ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos aqui, ó, passando esse ponto alto, tá? Aqui daí não tem necessidade de botar dentro de correntinha nenhuma, ó. Dois. Três. Vai ficar assim, deu pontinho, ó, exatamente igual da primeira carreira, tá? Aí, aqui eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e repito o leque. Faço os dois pontos altos. Deixa eu soltar um pouco a minha linha aqui. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Faço um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo aqui, ó, uma, duas. Na terceira correntinha faço um ponto alto. E começo a trabalhar com os meus sete pontos altos, sendo cada um por um, pra cada ponto da carreira base, tá? E sigo assim até o final da carreira. No final aqui, ó, eu vou pular duas correntinhas também, fazer o ponto alto no terceiro, aí fazer mais três pontos altos aqui dentro, até totalizar quatro, assim como no início, tá? Finalizando a carreira, ó, fiz meu último ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, tá? Viro o meu trabalho e agora eu vou repetir a segunda carreira. Vou fazer esses intervalos grandes aqui, como na segunda carreira. Então, vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, pulo dentro aqui do meu leque e vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, venho aqui, ó, pulo um, dois, três, quatro. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. Aí, faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, pulo no centro do próximo leque e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, venho aqui, ó, conto um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo dessa forma aqui o nosso modelinho. Cheguei ao final da carreira, ó, com um ponto alto ali e aquele intervalo. Ficou assim, então, o nosso barrado até agora. Viro o meu trabalho nesse sentido. Aqui, eu vou subir com três correntinhas. Vou repetir partes da primeira e da terceira carreira. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos pra totalizar quatro, né? Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo aqui pro centro do leque e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou retornar aqui nessas duas alcinhas, ó, do meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas de novo. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas de novo. Retorno aqui no meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui, ó, pulo uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço meu ponto alto de base, pros meus pontos altos não andarem aqui pra banda do meu leque, né? Ficou assim o nosso pontinho. Agora, a gente só vai repetir o bloquinho de pontos altos, tá? Então, faço dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um pra cada corrente. Faço um ponto alto sobre o ponto alto. E daí, no próximo espaço ali, faço mais três pontos altos sem fazer correntinha nenhuma, tá? Pra que eles fiquem... Opa, escapou. Pra que eles fiquem bem juntinhos aqui, tá? Ó. Um. Dois. E três. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro centro do leque, faço os dois pontos altos. Um. Dois. Deixa eu soltar um pouco esse fio aqui. Subo com três correntinhas. Retorno aqui nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho sobre o ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui sobre o ponto baixo. E faço um ponto baixo. Laço a linha. Venho aqui dentro desse espaço. E faço dois pontos altos. Dentro do nosso leque, de novo. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Pulo aqui, ó. Uma, duas. Na terceira. Faço um ponto alto. Aí, começa o bloquinho de sete pontos altos, como eu fiz aqui. E o nosso barrado, deixa eu dar um foco aqui pra vocês. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí, é só seguir assim até o final da carreira. Concluindo, a gente vai terminar, né? Com quatro pontos altos aqui no final. Sendo que o primeiro vai ser na terceira correntinha. Contando daqui pra cá. E o último vai ser na terceira correntinha. Contando de baixo pra cima, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.